Mitólogo da Beth, conheço o raid boss tipo tesoura que é casada com o mitólogo do Jerry? Se você conseguir chegar até o rank 100, você irá receber o Mori mitológico. Como ele é um boss tipo tesoura, você deve dar preferência a Moris tipo pedra. E pra você usar como um debuffer, eu recomendo bastante o Mori filho de Gaia, que é o melhor debuffer tipo pedra. Agora pra você atacar, eu recomendo você usar o Mori gerente de campanha, o Mori dragão e o Mori verdadeiro. Além dos Moris que eu recomendei no vídeo do Super Soldado Peru. E aí, qual time você vai usar? Deixa nos comentários.